Prosto Clássico A espada superada. A espada superada. Ele é a cara doigão. Catalin, dê-tele! Catalin, dê-tele! Catalin! Catalin! Eu ia-te entre o banheiro e escreveu na asta alea. Ele é furtão. O que a fechou? Eu não ia. 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 O frio de lял... Eu não ia. Eu não ia. Não ia. Ele é o caso das fechadas. Ele encantou. Ele é o caso das emergencies. Quando você olha força...